Qual o seu nome, a sua idade e onde você nasceu? Meu nome é Jorge Negrete, eu tenho 37 anos, eu nasci em Belo Horizonte e com 5 anos de idade mudei para Divinópolis e iniciei a minha vida como skater lá e até hoje, através de tudo o que aconteceu em Divinópolis, estou até hoje no skate como atleta profissional. Música 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 Como é que foi sua infância antes do skate? O que você fazia? Música Antes de andar de skate, era um moleque arteiro, gostava muito de futebol, basquete, basquete eu pratico até hoje, me engajei um pouco na música também, toco bateria, gosto bastante. Música Na escola, como é que era o Jorge Negrete? Música Também arteiro na escola, como em qualquer lugar, sempre fui um moleque meio indisciplinado. Música Liberativo, né? Música Na real não gostava muito de estudar, mas vi muito cedo qual era a importância da escola, então, portanto, tipo, nunca quis abandonar, assim. Música Se você não fosse skatista profissional, qual profissão você teria seguido? Música Eu seria engenheiro civil, eu gosto muito dessa relação de construções de pista, né? Já por ter uma noção, assim, de andar e ver as dificuldades que a gente encontra nos municípios, que constrói-se pista e destrói-se pista pelo fato de ter construído errado. Música Você gostaria de deixar um recado final pra galera aí que tá andando de skate for fun, sonhando em ser profissional? Música Então, eu sempre uso a mesma frase, porque eu acho que eu levo isso desde quando eu comecei a andar de skate. Andar de skate simplesmente por diversão, através dessa diversão vai vir a evolução, e com a evolução vem o profissionalismo. E é isso, e, meu, nada mais do que diversão. Através disso rola uma confraternização, você conhece pessoas novas. Skate sempre trouxe isso na minha vida, em todo lugar que eu vou, eu faço amizades. E é no mundo inteiro isso daí. Música É isso. Música 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 Se inscreva no canal